O Jornalismo da Record desperta o Rio de Janeiro com as notícias que movimentam o seu dia. É isso aí, Tino. E tudo o que a gente faz é pensando em você. Informação clara, objetiva, que faz toda a diferença. Não é, Wagner? É isso aí, Gustavo. Por isso que a Record é a única, a única, que exibe quase seis horas de jornalismo dedicado ao povo do Rio. Jornalismo Record. A verdade sem cortes. Jornalismo Record.